Olá e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Carlos Vieira e neste vídeo vou estar explicando como funciona a Voici, uma plataforma de origem francesa na qual poderá ganhar dinheiro respondendo inquéritos online. Então se quer saber como criar a sua conta e como funciona esse site, continue assistindo. Se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Na Voici você irá ganhar pontos partilhando as suas opiniões através de inquéritos online e depois poderá converter os pontos ganhos em dinheiro no Paypal, vales de oferta Amazon e muito mais. Para se cadastrar gratuitamente e ganhar 300 pontos imediatamente, clique no link que está abaixo na descrição para abrir esta página. Como pode ver, este site aceita membros de alguns países de língua portuguesa, entre os quais Angola, Brasil e Portugal, mas também poderá inscrever-se se o país onde está atualmente fizer parte aqui na lista de países. Para se registrar, apenas tem que clicar no botão inscrever-se e preencher este formulário de registro. Após submeter o formulário, irá receber o e-mail da Voici e terá que clicar no botão confirme o seu e-mail para confirmar o seu endereço de e-mail e ativar a sua conta Voici. Fazendo login no seu painel de membro, irá ver a lista de inquéritos atualmente disponíveis aqui na página inicial, podendo de imediato começar a responder para ganhar pontos. Além disso, sempre que houverem novos inquéritos disponíveis, você será informado via e-mail. Para poder sacar os ganhos, terá que acumular no mínimo 4.300 pontos, que equivale a 5 euros. Uma forma de atingir o valor mínimo para saque mais rapidamente é convidando amigos. Clicando aqui em convidar os meus amigos, irá poder copiar o seu link de patrocínio para compartilhar. Mas também pode convidar inserindo aqui o e-mail da pessoa que quer convidar e clicando no botão convidar. Essa pessoa irá receber um e-mail falando que está sendo convidada por você para se juntar à comunidade Voici. E se essa pessoa clicar neste botão e se inscrever na Voici, você irá ganhar mil pontos. Uma vez que a recompensa que a Voici oferece é de mil pontos por cada pessoa convidada. Como pode verificar, o funcionamento da Voici é bem simples e este é mais um site confiável para ganhar algum dinheiro extra respondendo pesquisas. Obrigado por assistir até ao final e fique atento porque tem vídeos novos saindo todas as semanas. Obrigado por assistir até ao final e se inscrever no canal.